Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day, beleza galera? Saiu a feirinha de Forlorn aí, beleza? E tem alguns bugs aí que já funcionam, beleza? Eu já gravei um vídeo aí mostrando pra vocês, porém agora eu vou atualizar aqui, tá? O bug de hoje, galera, é sobre esses cartõezinhos, caraca, eu tô com bastante, hein? Beleza? Cupom da feira, esse bug é extremamente importante, tá galera? Porque aqui nessa, ó, eu não tenho nenhum cupom aqui, beleza? Aqui nessa feirinha, galera, a gente entrega aqui, vem uma certa recompensa, tá? É, a gente vai, ó, deixa eu entregar uma dessas aqui, ó, e vai vir algumas, nossa, veio bom, hein galera? Beleza? Vem algumas recompensas. Eu vou ensinar pra vocês como que escolhe a melhor recompensa aqui neste local, tá galera? Eu vou gravar um outro vídeo também, abrindo todos esses pilhetes aqui. Então já se inscreva no canal, marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade, tá? Então o que você vai fazer, galera? Abre um, o preferencial é você abrir de um em um, tá? Abre de um em um e vê aí a recompensa que vai aparecer para você, tá galera? Outra dica é isso daqui, é, deixa pra abrir esses pilhetes, se você for abrir, lá pra quase no finalzinho do, da, da temporada, tá? Porque o negócio é o seguinte, quanto mais, é, você tiver evoluído aqui, as recompensas, aqui eles vão vir, aqui elas vão vir melhor, tá? Beleza? Então você vai fazer esse procedimento, galera. Você vai abrir o bilhete, vai vir a premiação aí que vai receber, tá? Se não vier uma recompensa que você gostou, você vai fechar o jogo e vai fazer a colagem de pasta, tá galera? Vou fechar o jogo completamente aqui, ó. E vou realizar a colagem de pasta, tá? Colagem de pasta, galera, é simplesmente eu copiar a pasta do jogo e tá em cima dela de novo. Como o jogo, ele não é totalmente multiplayer, galera, quando ele te entra no mapa, ele faz aquele, aquele carregamento ali do mapa, ele não salvou o que ele te fez ali dentro, tá? Como o jogo, ele não é multiplayer, ele é só online, em base de servidores, né? Pode ver, galera, quando ele te, ó, ele tá carregando o jogo aqui, né, ó. Quando ele te sai pra fora de qualquer mapa, ele faz aquele carregamento. Ali naquele carregamento, ele está carregando e salvando o seu jogo, tá? Por isso que pra alguns, pode demorar bastante aí pra carregar ou sair e entrar no mapa, né? Pois aí depende bastante da memória do celular, né, galera? Então, esse procedimento é simplesmente isso. A gente entrou ali, não fez save nenhum, copia a pasta em cima dela de novo, né, galera? Ou você limpa dados, né? Limpa dados, você vai lá nas configurações do seu celular e limpa dados, desinstala o seu jogo. Só que esse procedimento do ensino, galera, pois você pode não estar salvo na Play Store do seu jogo, né? Você pode desinstalar ele e acaba perdendo o seu progresso. E colar pasta não tem risco nenhum, tá? Beleza? O único risco que tem de colar pasta, galera, é você colar pasta errado e chegar ali e seus bilhetes não tá lá, né, cara? Tipo, não colou pasta, não voltou, você gastou, tá? O bug, ele vai funcionar aqui, ó. A gente vai em qualquer local, pode ser aqui na mata de pinheiros mesmo, tá, galera? Vamos matar aqui com a Glock. A gente vai abrir um bilhete, tá? Vamos abrir um baú. Pega os itens de dentro deste baú, beleza, galera? E a gente vai voltar lá para o evento que agora mudou as recompensas que a gente pegou lá agora, tá? Vamos lá. Beleza, galera? Olha isso daqui então, tá? A gente já fez a colagem de pasta, já voltou aqui. Vamos entregar os itens pra ele de novo. E olha aí, mudou completamente, tá, galera? Pode ver que veio o titânio, veio o melhor, tá? Mas pra quem tá precisando, isso aqui, pelo amor de Deus, quatro peças originais. Olha as recompensas disso daqui. Sensacional. Vou gravar outro vídeo só abrindo essas aqui, tá, galera? Olha aí que coisa boa, tá? Beleza? Olha que sensacional, galera. Tá? Beleza? Então você vai abrindo aí e vai fazendo esse procedimento, tá? Esse bug, ele tá funcionando. Olha, caraca, beleza, galera? Pra quem tá precisando aí? Isso aí na conta do zero. Nossa, pior que eu tô precisando. Transmissão da TV, galera. Será que vem transmissão da TV aqui, galera? Ó, botijão, tá? Então vai abrindo aí, tá? Eu vou até fazer um outro vídeo aí bacana. Olha aí as peças da TV. Se aqui vier a transmissão, vai ser estouro, tá? Beleza? Olha aí, galera. Dá pra encher o baú. Outra dica aqui, quando você enche esse baú, tá? Você pode estar lotando ele aqui de itens usados. Beleza, galera? E os itens, eles vão lá pras mensagens. Eu acho que eu vou gravar até um vídeo, beleza? Mostrando isso daí, tá? Eu não gravei muito não porque eu não gosto de mandar itens pras mensagens, tá, galera? Mas se você curte aí, ó. Você pode estar utilizando esse procedimento, tá? Então é isso. O vídeo de hoje é bem rapidinho pra vocês. Olha, cara. Então vai escolhendo. Tira um tempo aí, tá? E vai escolhendo as recompensas aí. Porque vale muito a pena estar fazendo esse bug. Olha o tanto de recompensa, galera, que dropa aí, tá? Vou fazer um vídeo aqui agora só abrindo esse daqui pra deixar ele separado. Tá? O tanto de botijão da TV eu não quero, tá? Galera, olha o tanto que veio. Beleza? Olha aí, sucesso, tá? Então, brigadão, galera. Não vai embora com o likezão, não. Deixa o seu likezão pra força descer. Um grande abraço e fui! Valeu, sucesso! E aí